Música Senhor Presidente, aos 27 dias, nós brasileiros de todas as massas, imagens intensas, temos demonstrado a nossa insatisfação positiva. Para o consumo da pátria, o povo estará presente com o braço amigo para fortalecer as suas decisões. Como chefe da nação, teremos enfrentar o sol, chuva, vento, natural desafio, e prenda os patrões, e aqui ficaremos para ter certeza da soberania nacional. Confiamos na tua competência, no chefe, comandante das forças armadas, para realizar o povo necessário para salvar a nossa ordem bem e bem, nós, cidadãos brasileiros, autorespados. Música O povo te convoco agora para cumprir a reconstrução do artigo que diz que o Senhor é o comandante e chefe das forças armadas. Presidente, não é uma opção sua, sou eu, sou eu, povo, que ordeno contra a reconstrução, e comande as forças armadas para defender. Música 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 Não fique em casa, vem para as ruas, venha se manifestar com a gente, venha fazer parte da história junto com a gente. É isso aí. Vamos de hino. Um abraço e até amanhã. Hoje, trigésimo dia, trigésimo primeiro da verdade. Nós não abrimos mão da verdade e não abrimos mão. Cada dia mais você vê as barracas aumentando, as pessoas tomando o militar do teste. Força e fé. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL